Vos trago a gente todas porque eu sou endemoniado Repetando todo apagado o quadro do meu carro Como é que queres que eu me calizo? Cali tá lá no carro Como é que queres que eu me assento? Se assento não é meu carro Enquanto sonhas com ideias Mano já tô avançado Nem que foco a noite e dia Te deixo estrangulado Te deixo estagnado Quando eu passo na tua banda Te deixo intimidado Quando eu tranco a tua zona Tu ficas incomodado Me agressa a nação do estado Dinheiro não vem do estado Minha unigração ilustrada Todos tão sempre formados Tu sonhas com o meu passado Não batemos lá na banda Por isso que sou mostrado Não falo com esse nabo Porque eu tô muito barato Impenitente, conivente Isso tudo sou porra Tu faz muito show no Facebook Qual é o teu salário? Dizes que eu mando games Descente que eu tava as pilhas Nesse game eu não brinco Te queimo tipo Juxinha Te revo apanha vacina Fala que um gajo declina Fala comigo é caro Não custa nada barato A vida são duplo alvo Por isso faço desfaço no game Já não as faço Essa merda tá entracado Nesse tono eu não saio Link em fora abril ou em maio Meu nome é dono do John Não tenho sono Não ressono Não matá-la Tem ovo dono Não é mentira É verdade Conto lá só com o meu doco No rato Mano no foco Não quero o tamanho Gordo No fruto Mas eu sou c**o Hermanente Tu não posso lidar com porco É duro Vê só como um n**** Assusta Deveias agradecer E tá te famoso Na nossa custa Ah ah Te famoso A nossa custa Só que Vejo as que Já por sempre é destacado E estuda o best Não Mãe 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 Aqui no Napayajada Aqui no Napayajada 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 Obrigado.